Quem é o Pedro Mestre? Apresenta-me. O Pedro Mestre é o Pedro Mestre ou o Pedro Mestre? É o Pedro Mestre. Sim, mas o que é incrível no Pedro Mestre é que o Pedro Mestre é tocador de viola de campaniça desde muito miúdo e, entretanto, cresceu. E agora dá aulas de viola. 100 anos, trouxe uma velhinha. 100 anos tem essa viola. Trouxe uma velhinha. Como é que tu podes segurar nisso assim? É mais nova que o Monal da Oliveira. Mas... É uma peça de museu, não é? E que foi restaurada há bem pouco tempo. Eu evitei respirar para cima dela, porque eu fiquei com medo de a estragar. Isso mesmo, nem respirar, nem tocar muito, porque se ela aquece... Olha, que só é que faz? Demonstra-nos lá a magia da viola de campaniça. Vamos a isto. Pedro Mestre, senhores e senhores. Aplausos E eu já estava da balada, meu lindo amor para te ver. Eu já estava da balada. E eu já estava da balada. Aplausos Lindo. Aplausos